Sucesso! Botei no meu status, tô solteiro novamente Botei no Instagram que eu acabei de descansar Vai ter farra na fazenda pra gente comemorar Uma mulher bonita, cerveja gelada Churrasco na praixa, piscina liberada Um banho de uísque, paredão ligado Tocando o meu swig no paredão estourado Eu tô solteiro, eu tô solteiro A partir de hoje não feito nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é cutição e o sobrenome é desmatelo Eu tô solteiro, eu tô solteiro A partir de hoje não feito nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é cutição e o sobrenome é desmatelo Será um swing bom, mas é salino e paredão Meu parceiro Tune Multiroupas, longe de nião Meu parceiro Siqueira Celta, ele tá conosco, hein? É cada um por si, não existe mais agir Botei no meu status, tô solteiro novamente Botei no Instagram que eu acabei de descasar Vai ter parra na fazenda pra gente comemorar Uma mulher bonita, cerveja gelada Churrasco na praixa, piscina liberada E banho de uísque, paredão ligado Tocando o meu swing do paredão Estou lá Eu tô solteiro, eu tô solteiro A partir de hoje não feito nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é cutição e o sobrenome é desmatelo Eu tô solteiro, eu tô solteiro A partir de hoje não feito nenhum piseiro Eu tô solteiro, eu tô solteiro Meu nome é cutição e o sobrenome é desmatelo Meu papai Essa vai tocar no paredão dos remédios Gol Spikeson Paredão do leite, meu parceiro Ítalo Gol das motos Paredão de qualidade, meu parceiro Janil do Júnior Paredinha do Raul também tá com nós Senão do swing bom Só sucesso Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem é que vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana comigo já sabe Que é de mantê-lo novinha Virando lito e o paredão toca piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem é que vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana comigo já sabe Que é de mantê-lo novinha Virando lito e o paredão toca piseiro Vai, vai, vai Vou jogar água Joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Mas joga água Aumento desmatê-lo Respeita que chegou aqui o cheque do piseiro Joga água Joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Mas joga água É grande o desmatê-lo Respeita que chegou aqui o cheque do piseiro Paredão do leite, meu parceiro Italo Paredão de qualidade tá pra gente Senão o swing bom Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem é que vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana comigo já sabe Que é de mantê-lo novinha Novinha virando lito e o paredão toca piseiro Mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem é que vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana comigo já sabe Que é de mantê-lo novinha Novinha virando lito e o paredão toca piseiro Joga, joga, joga Joga água Joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Mas joga água É grande o desmantê-lo Respeita que chegou aqui o cheque do piseiro Joga água Joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Mas joga água É grande o desmantê-lo Respeita que chegou aqui o cheque do piseiro Meu parceiro todo é CD Bora, Milton, CD Paredão dos pantas Paredinha do Raul Paredão dos remédios Toca nós Olha o sucesso Essa é mais uma dor E derrubar um paredão Vem, vem O meu cavalo tá selado Vou partir pra vaquejada É o vapor na praxa E curtir com a mulherada Eu e o meu batisteira Quando nós chega é pressão Nós leva a zaqueirinha Pra dentro do caminhão Aí o chicote estrala E a mulherada adora Se amarram na pegada Do matuto da roça E os invejosos Ficam falando mal de mim Porque a zaqueirinha Se amarram no lorim Matuto sim Matuto sim Mas você tem inveja E quer ser igual a mim Matuto sim Eu sou vaqueiro do sertão Na cama sou carinhoso E na pista sou campeão Matuto sim Matuto sim Mas você tem inveja E quer ser igual a mim Matuto sim Eu sou vaqueiro do sertão Na cama sou carinhoso E na pista sou campeão O meu cavalo tá selado Vou partir pra vaquejada É o baboio na praxa E curtir com a mulherada Eu e o meu batisteira Quando nós chega é pressão Nós leva a zaqueirinha Pra dentro do caminhão Aí o chicote estrala E a mulherada adora Se amarram na pegada Do matuto da roça E os invejosos Ficam falando mal de mim Porque a zaqueirinha Se amarram no lorim Matuto sim Matuto sim Mas você tem inveja E quer ser igual a mim Matuto sim Eu sou vaqueiro do sertão Na cama sou carinhoso E na pista sou campeão Matuto sim Matuto sim Mas você tem inveja E quer ser igual a mim Matuto sim Eu sou vaqueiro do sertão Na cama sou carinhoso E na pista sou campeão Matuto sim Matuto sim Mas você tem inveja E quer ser igual a mim Matuto sim Eu sou vaqueiro do sertão Na cama sou carinhoso e na pista sou campeão Olha o sucesso, será um swing bom Pra vaqueirama de plantão, vem, vem, vem Claranã Produções, minha amiga Franz Araújo E quase que eu troco meu cavalo no Corolla Meu rancho na roça pelo AP na cidade E quase eu comento a besteira de largar A vida de gato pela sua vaidade Eu já tava deixando o chapéu e a bota Como pude ser tão idiota? E a vida de vaqueiro não é mulher que muda Não troca gola, folha, calça jeans Pra desfilar de regata e bermuda Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você, o meu cavalo e a boiada Você tá dispensada, você tá dispensada Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você, o meu cavalo e a boiada Olha lá, você tá dispensada, você tá dispensada E quase que eu troco meu cavalo no Corolla O meu rancho na roça pelo AP na cidade E quase eu comento a besteira de largar A vida de gato pela sua vaidade Eu já tava deixando o chapéu e a bota E a vida de vaqueiro não é mulher que muda Não troca gola, folha, calça jeans Pra desfilar de regata e bermuda Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você, o meu cavalo e a boiada Olha lá, você tá dispensada, você tá dispensada Se for pra escolher entre você e a vaquejada Você tá dispensada, você tá dispensada Entre você, o meu cavalo e a boiada Olha lá, você tá dispensada, você tá dispensada Será um swing bom Para o meu parceiro Chulimbo Mortos Vai lá, rações Meu parceiro Fernando FM Arreios também tá com a gente Para Rony Elson, Mercadinho, Coutinho Para meu raqueiro Adonis Paredão dos Remédios Dá pro jogo, vem, vem, vem Fox Telecom Rap, Rose e Motel Sucesso novo Sucesso na auto swing bom Essa é pra tocar todos os paredões do meu Brasil Liberente não Eu sou estranho Paredão da manga, meu parceiro Thomas de Botocão Chegou o fim de semana, hoje já é sexta-feira Tá tudo preparado, eu vou cair na bagaceira Meu celular tocou, a galera tá me ligando Garçom, abastece a mesa, hoje sou eu quem tô pagando Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar embriagada Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar entreada Novinha vem pra minha mesa Cole do meu lado Chegou o fim de semana, todo mundo hidreado Aí o bicho pega o desmantelo, é sem tamanho Diferente não Eu sou estranho Vem pra minha mesa Cole do meu lado Chegou o fim de semana, vamos ficar hidreado Aí o bicho pega o desmantelo, é sem tamanho Diferente não Eu sou estranho Chegou o fim de semana, hoje já é sexta-feira Tá tudo preparado, eu vou cair na bagaceira Meu celular tocou, a galera tá me ligando Garçom, abastece a mesa, hoje sou eu quem tô pagando Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar embriagada Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar entreada Novinha vem pra minha mesa Cole do meu lado Chegou o fim de semana, todo mundo hidreado Aí o bicho pega o desmantelo, é sem tamanho Diferente não Bicho, eu sou estranho Vem pra minha mesa Cole do meu lado Chegou o fim de semana, vamos ficar hidreado Aí o bicho pega o desmantelo, é sem tamanho Diferente não Bicho, eu sou estranho Para meu parceiro Cicil Play Quem era o judiculação Todo mundo junto e misturado, hein Arredão da Manga Maredão do Biru, também tá com nós Vem que vem Para meu parceiro Narinho Restaurante Farinfa Tá com nós Sacolão das frutas Ela é a mais linda da comunidade Os maloca pira vendo ela passar Ela vai ser minha, mas ainda não sabe Hoje vai dar certo, eu vou chegar e pá Vou falar pra ela Que eu não tenho nada, mas o que eu tiver é dela Faço os corre louco e nada vai faltar Só um beijo explica onde eu quero chegar Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Um ser feliz pra sempre é um risco e cê vai correr Faço o meu bem Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Um ser feliz pra sempre é um risco e cê vai correr Sucesso meu parceiro Rominho Marca Sinal Swing Bom E a galera boa do posto, moto, meu parceiro Motinha Tony Muti Roupas tá com nós Armazém do Gesso Ela é a mais linda da comunidade Os maloca pira vendo ela passar Ela vai ser minha, mas ainda não sabe Hoje vai dar certo, eu vou chegar e pá Vou falar pra ela Que eu não tenho nada, mas o que eu tiver é dela Faço os corre louco e nada vai faltar Só um beijo explica onde eu quero chegar Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Um ser feliz pra sempre é um risco e cê vai correr Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Um ser feliz pra sempre é um risco e cê vai correr Deixa eu amar você Deixa eu beijar você Um ser feliz pra sempre é um risco e cê vai correr É pra tocar no paredão a puleiragem do lourinho Vai, vai, quebra novinha E tá tomando vodka e ainda caipirinha E tá novinha, e tá novinha Tá tomando whisky, tira gosto com a latinha E tá novinha, e tá novinha E tá jogando a rabia e ainda chama as amiguinhas E tá novinha, e tá novinha Chamou minha atenção, hoje a noite tem festinha E tá novinha, e tá novinha Entre duas amigas, tem uma que é santa E a outra é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Entre duas amigas, tem uma que é santa E a outra é safada Aponta o dedinho e entrega ela e diz assim Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Aponta o dedinho e entrega, entrega, entrega Entrega essa danada, vai, vai Ai, que sorrido escoço Olha que tá tomando vodka e ainda caipirinha E tá novinha, e tá novinha E tá tomando whisky, tira gosto com a latinha E tá novinha, e tá novinha E tá jogando a bunda e ainda chama as amiguinha E tá novinha, e tá novinha Chamou minha atenção, hoje a noite tem festinha E tá novinha, e tá novinha Entre duas amigas, tem uma que é santa E a outra é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Entre duas amigas, tem uma que é santa E a outra é safada Aponta o dedinho e entrega ela E diz, diz Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Aponta o dedinho e entrega essa danada Vem, eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Eu sou a santa, você é safada Atenção às razões, eu sou o santo E você, vem, bota pra descer Paredão no paredão, vai Paredão dos remédios, paredão do leite Meu parceiro Ítalo tá com nós Meu parceiro Siqueira Selvano Meu parceiro Edicel Oricuri, Pernambuco e Bahia Brasil Tá bom entender, tomei a palavra, basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar a nossa relação Vai lá pra bom entender, tomei a palavra, basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar essa relação Acabou Acabou É dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Vai lá pra bom entender, tomei a palavra, basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar essa relação Vai lá pra bom entender, tomei a palavra, basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar essa relação Acabou Acabou E é dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi, valeu E é dando que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, 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 valeu demais Senado Swing Bom, meu nome é meu parceiro Constru Naldo Construções RS Corso, meu parceiro Renato, meu parceiro Churinho Bomotos Amiga Nova Confecções Loja Gideã, além de acessórios Meu parceiro Edicel, meu parceiro Siqueira Céu Todo mundo junto com nós Rap Rose Motel Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan Passe amanhã, passe amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram Passe amanhã, passe amanhã Senado Swing Bom, agora meu parceiro Edicel, agora Siqueira Céu Nova Confecções, meu parceiro Churinho Bomotos Oficina Pit Stop O meu coração não tem amadura de aço pra me proteger Se você não sabe amar, então acho melhor você me esquecer Eu tô caindo fora, fora da sua vida É que eu cansei de empurrar esse amor com a barriga Tá querendo meu tempo, pode tomar um segundo Pra sair do meu coração pela porta dos fundos Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan Passe amanhã, passe amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram Passe amanhã, passe amanhã Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan Passe amanhã, passe amanhã Tá me pedindo flashback no Instagram Passe amanhã, passe amanhã Me denou de carreta com a moça Flor Me denou de carreta, moça flor Se que o CD's Meu parceiro americano CD's tá com nós JND Telecom, Fox Telecom, faz Júri Bomotos Eu tô caindo fora, fora da sua vida É que eu cansei de empurrar esse amor com a barriga Tá querendo meu tempo, pode tomar um segundo Pra sair do meu coração pela porta dos fundos Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan Passe amanhã, passe amanhã Dá-me pedir um flashback no Instagram Passe amanhã, passe amanhã Tá com saudade do meu beijo e do meu tchan Passe amanhã, passe amanhã Dá-me pedir um flashback no Instagram Passe amanhã, pode passar amanhã Minha galera do Piauí, minha amiga Lusitânia Tá com nós, meu parceiro DJ Júnior Meu parceiro DJ João Paulo Maredinha do Raul Galera do bar do Raul, tá com nós Sucessão Ô musicão É pra beber, é pra beber Senão do Swing Bom Rochime Aquele jeitinho, vem, 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 vem Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu Quem fez curativo em você fui eu Tinha que ser logo eu Me escondeu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Mas a ponte pra ele voltar Eu só fiz o amor de ele aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de duplê Foi o Oscar de melhor atriz Pra você Joga o molho meu bater Senão do Swing Bom Para meu parceiro Adinho Paredão dos remédios Para doutor Adinho Tava o jogo Pai Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro passado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu Quem fez curativo em você fui eu Tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Me dá ponto pra ele voltar Eu só fiz o amor de ele aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de duplê Foi o Oscar de melhor atriz Pra você Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ele ainda não te conheceu direito Mas o final da história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela É vendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela É vendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Será um swing bom Bora meu doutor Atulis Galera de pubi tá com nós Varedão dos remédios Varedão do leite sempre junto com nós Bora meu parceiro Ita Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela É vendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela É vendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Meu copo já tá cheio aqui pra te acudir Meu parceiro The Artists Diretamente de Bacabal no Rio Maranhão Senão Swing Bom Uh! Meu parceiro DJ Michael Silva Galera de Lago Verde Rap Rose Mortel JL Telecom Fibra Ótica Também tá com nós Galera da Fox Telecom Uh! Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar E também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Mas quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Mas quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Galera do Paredão do Leite, meu parceiro Ítalo Oficina Pit Stop e Bubi Meu parceiro Alarrações Além que acessório, meu parceiro Lisse é o Galega Estourado A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quando mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Mas quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Mas quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açudes, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde conta a passarada Tem dois açudes, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde conta a passarada